Oi, tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou falar como é que foi a minha primeira semana da Maratona Literária de Inverno. Então, quem quiser conferir, continua lendo o vídeo. Essa primeira semana, então, a semana, como eu falei no primeiro vídeo, foi dividida em temas, né, em semanas temáticas. A primeira semana, então, era distopia, fantasia, então eu tinha separado três livros pra essa semana, né, um dos livros, não era um livro, na verdade, eram três, né, eram os Jogos Vorazes. E eu, então, comecei a ler, tô gostando até agora, tô no primeiro livro ainda, dos Jogos Vorazes. O segundo foi dois, da série Harry Potter, foi Os Animais Fantásticos e Onde Habitam, e Os Contos do Beedle e o Bardo, os dois, então, eu consegui acabar naquela semana. E um outro livro que eu comecei também na primeira semana da Maratona foi A Menina que Roubava Livros, que não é fantasia, nem distopia, só que é um dos livros que tem mais páginas, né, tem 480 páginas. Então, eu resolvi começar ele já na primeira semana. Na primeira semana, agora, eu não consegui postar tanto no Instagram, assim, onde eu tava lendo, o que que tava lendo, mas na segunda semana, então, eu já postei foto, então, corra lá pra ver. Ao longo da Maratona, então, o canal Geek Freak vai lançando desafios pros outros canais. E, então, nessa primeira semana, tiveram dois desafios. Foi, o primeiro era postar uma foto na rua, assim, com o teu livro, e eu postei a foto com a menina que roubava livros. E o segundo era tu postar com um objeto, postar uma foto com um objeto que tem a ver com o livro que tu tava lendo. E aí, eu tirei a foto com os Jogos Horazes e com o Pedestipão, porque o Pedestipão representa muito o início daquele relacionamento do Pita com a Keita. Então, espero que continuem torcendo pelo meu canal na Maratona e continuem também assistindo os outros vídeos, né, também tiveram vários canais que liberaram vídeos essa semana, assim, mostrando como é que foi a primeira semana. E, se eu não conseguir colocar aqui a fotinha dos desafios que eu cumpri, eu vou deixar, então, um link, né, ou deixar foto, ou sei lá, enfim, dar um jeito de mostrar pra vocês as fotos. E espero também que compartilhem, que tenham gostado desse vídeo. Beijos, quarta-feira que vem tem mais Nisys. Beijos, quarta-feira que vem.